No vale ou na montanha Eu sei que posso te encontrar És minha casa, meu Senhor Conheces todo o meu pensar Em Ti não tenho dúvidas Estou completo em Teu amor Já não tenho medo Tenho paz Todo peso não existe mais Essa é minha canção Tu és sempre bom Sim, eu cantarei Que Tu és sempre bom Tudo passará Mas vou me lembrar Que és sempre Tu és sempre bom Com fé eu posso confiar A obra Tu completarás Meu coração vou entregar Já não tenho medo Tenho paz Todo peso não existe mais Essa é minha canção Tu és sempre bom Tu és sempre bom Sim, eu cantarei Que Tu és sempre bom Tudo passará Mas vou me lembrar Mas vou me lembrar Que és sempre Tu és sempre Posso ouvir Posso ouvir Posso ouvir A Tua voz Cantando Para mim O Teu amor Posso ouvir A Tua voz Cantando Para mim O Teu amor Posso ouvir A Tua voz Cantando Para mim O Teu amor Já não tenho medo Tenho paz Todo peso Todo peso Não existe Mais Essa é minha canção Tu és sempre bom Sim, eu cantarei Que Tu és sempre bom Tudo passará Mas vou me lembrar Que és sempre Tu és sempre bom Tu és sempre bom Tu é sempre bom Tu és sempre bom Tu és sempre bom Amém. 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 Que tu és sempre bom Tudo faltará Mas vou me lembrar Que é sempre tu É sempre tu É sempre tu É sempre bom É sempre tu É sempre bom É sempre bom Que eu ouvi És mais precioso que minha vida inteira Por isso eu me derramo aos teus pés Eu sou do meu amado e tu és meu És forte como a luz Aos teus pés Como eu te amo Como eu te quero Teu grande amor Teu grande arbítrio É forte É forte como a luz Eu sou do meu amado e tu és meu amado Eu sou do meu amado e tu és meu amado Eu sou do meu amado e tu és meu amado Eu sou do meu amado e tu és meu amado Eu sou do meu amado e tu és meu amado Jesus 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 Te exaltamos Jesus Te amamos 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 Te amamos